Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Invert Silva Fritas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no Joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você, em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no Joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você, em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Para todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búzios. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Não esqueça o nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Tá bom, meu bem? Eu vou ensinar pra você uma oração milagrosa, pra você trazer o seu amado de volta definitivamente. Você deve fazer essa oração três vezes ao dia, durante nove dias. Fé, pensamento positivo, mentalização e determinação. Tá bom, meu bem? Quero pedir meus amados e queridos inscritos e seguidores, que façam uma visita no canal Quimbanda É Comigo com Marcelo Freitas. Lá você vai aprender orações e magias inéditas na força da Quimbanda. Caso você deseja entrar em contato com Marcelo Freitas, os contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos vídeos Quimbanda É Comigo. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Obrigada, meu Deus, por meu coração estar em festa, pois sentiu a dádiva de sua mão. Obrigada, meu Deus, por me ouvir. Obrigada, meu Deus, por permitir a alegria de ver comprovada a realização dos meus desejos. Obrigada, meu Deus, por me mostrar, com sua sabedoria, as ações que devo tomar para ver a realização dos meus desejos. Obrigado, meu Deus, por fortalecer a cada dia e a cada instante a fé que eu sinto. Obrigado, meu Deus, pela harmonia que experimento todos os dias em tudo que eu faço. Obrigado, meu Deus, por ter resolvido o problema que te apresento. Trazendo fulano de tal aos meus pés, eu peço, apaixonado por mim, fazendo com que ele declare o seu amor por mim. Ó Senhor, me conceda esse desejo de ter para sempre o amor sincero de fulano de tal para mim. Ó Senhor, me conceda esse desejo de ter para sempre o amor sincero de fulano de tal. Que juntos, nós dois, alcancemos o nosso objetivo, que é de sermos felizes e sempre apaixonados um pelo outro. Eu te peço, meu Deus, porque não sou capaz de resolver sem o seu poder. Obrigado, meu Deus, por trazer o amor de fulano de tal muito mais forte, mais sincero, mais fiel, mais próximo, mais carinhoso e muito mais apaixonado por mim. Obrigado, meu Deus, por nos unir e nos tornar um só pelo poder, pela sua mão e, sobretudo, nos abençoar com seu verdadeiro amor. Obrigado, meu Deus, por nos mostrar a cada dia a forma correta de nos mantermos unidos. Obrigado, meu Deus, por sermos amáveis, gentis, carinhosos, fiéis, apaixonados de tal forma que nossa companhia seja indispensável para o nosso dia a dia. Obrigado, meu Deus, por nós sentirmos feliz e completo, em paz, tanto quanto estamos juntos ou distante, com a consciência de que estes sentimentos são resultados da nossa união perfeita e do amor verdadeiro que sentimos um pelo outro, a ponto de reconhecermos que nossa união é indispensável para a nossa felicidade. Obrigado, meu Deus, pelos momentos que passamos juntos e nos fazer perceber que nossos momentos de intimidades sejam mais do que apenas sexo, sejam a fusão de nossas almas a fonte de criação, pois foi providenciado pelo Senhor como resposta ao nosso desejo. Obrigado, obrigado, obrigada. Assim desejo ter o amor sincero de fulano de tal para sempre ao meu lado. Assim eu determino ter felicidade e amor sincero, como também nosso companheirismo, tornando a nossa união verdadeira e pura. Que assim seja, assim já é. Dê-nos suas bênçãos, ó Pai Celestial. Assim eu decretado está pela lei e ordem divina. Vejo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.